E aí, bora aprender a fazer um empadão de camarão delicioso? Vem comigo! Oi, oi, pessoal! Quero ver hoje por aqui todos os seguidores que me pediram de um monte de receitinha de empadão de camarão. Comenta aqui embaixo se você foi um deles. Gente, eu recebo muitos pedidos e hoje eu vou ensinar pra vocês. Vamos lá! Para aprender essa gostosura, primeiro iniciaremos com o recheio maravilhoso. Pra ele, utilizaremos 600 gramas de camarão limpo, 1 cebola picada, 6 dentes de alho picados, 2 tomates sem sementes picados, 1 pimenta dedo de moça picada, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 3 colheres de sopa de requeijão cremoso, 1 colher e meia de sopa de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de leite e salsinha picada, sal e pimenta do reino a gosto. Com os camarões já limpos, tá? Você vai temperar com sal e pimenta do reino. Gente, temperem bem os camarões pra eles ficarem bem gostosos, tá? A gente não vai colocar suco de limão nessa receitinha. É só sal e pimenta do reino mesmo. Mistura um pouquinho e deixa de canto, gente, coisa rápida, 5 minutinhos, tá? Depois desse tempo, você vai pegar uma panela, acrescentar metade do azeite, ou seja, uma colher de sopa. Deixa dar uma aquecida e quando tiver quente, você vai colocar metade dos camarões. Gente, é jogo rápido o camarão, tá? A gente vai colocar ele, ele mudou de cor, você já vai virando e aí você já reserva. Aí você acrescenta o restante do azeite, que é outra colher de sopa, vai colocar o restante dos camarões e vai fazer a mesma coisa, tá? Você mudou ali de coloração, já dá uma viradinha nele, já tira e reserva. Agora os camarões, eles vão ficar reservadinhos, fiquem tranquilos que depois ele vai aquecer quando tá no forno, vai aqui no fogo também, então deixa ele pouco tempo, tá? Agora nessa panela cheia de sabor, você vai acrescentar a cebola e o alho e vai deixar refogando um pouquinho. Depois você já pode juntar o tomate e a pimenta dedo de moça bem picadinha e vai deixar refogar mais um pouco até o tomate ficar bem macio, como você tá vendo na tela. E pra dar cremosidade pra nossa receita, mas ao mesmo tempo na hora que você cortar, né? Não sei, aquele empadão que você corta e vem todo o recheio, né? Fica feio, porque depois quem vai pegar aqui a parte do fundo, né? Vai ficar comendo só massa, então a minha sugestão é o quê? Colocar farinha de trigo, não vai ficar com gosto nada, vai ficar maravilhoso esse creme incrível. Aí você dissolve a farinha de trigo no leite e tem que misturar muito, mas muito bem mesmo, até não ter nenhum pelotinho. Aí você acrescenta na panela e agora o importante, né? É você dar aquela boa misturadinha e após levantar fervura, você deixar cozinhando por mais um minutinho pra sair aquele residual de farinha de trigo, tá? Eu sei que vai ter gente que vai me perguntar também, Natália, posso colocar amido de milho? Também pode, tá? Mas eu acho que pra receita salgada, farinha de trigo eu gosto mais da consistência, tá? Ela vai ficar mais cremosa. O amido de milho, ele vai deixar um pouco mais gelatinoso, tá bom? Mas pode utilizar qualquer um dos dois. Depois você vai acrescentar o requeijão cremoso, os camarões que estavam ali reservados e já pode também colocar a salsinha, o sal e a pimenta do reino. Gente, agora é tudo a gosto, tá? Você pode ir colocando ali todos os ingredientes aos pouquinhos e ir degustando. Misturou tudo, não precisa deixar fervendo nada. É coisa rápida, misturou bem, já pode deixar de canto. Minha sugestão pra fazer esse empadão. Como vocês viram que a gente utilizou o camarão bem no início rapidinho, né? E depois colocou ele só no final, quando tava a mistura ali já quente. Por quê? Pra não mudar a textura dele. Então, o importante é você deixar gelando essa sua panela com esse recheio maravilhoso de camarão, tá? Então, essa é a minha sugestão. Coloque ou deixa esfriar em temperatura ambiente ou, no meu caso, deixei um pouquinho e depois levei pra geladeira pra ela ficar bem firme. Prefiro assim, tá bom? Agora vamos para os ingredientes da massa. E ó, gente, deixa eu falar pra vocês. Minha sugestão, o dia dos namorados tá chegando, hein? Então, esse empadão vai fazer o maior sucesso. Vamos lá pros ingredientes da massa? A massa utilizaremos 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 10 colheres de sopa de manteiga gelada e picada, aproximadamente 2 colheres de sopa de água gelada e 1 gema. E o preparo da massa é vapt vupt, gente. Vocês vão pegar uma tigela e acrescentar. A farinha de trigo, o sal e a manteiga gelada e picada. E ó, dica pra vocês, tá? A manteiga eu tô utilizando aqui sem sal, é um tabletinho inteiro. Se você quiser fazer com margarina, pode. Mas utilize uma margarina de boa qualidade com pelo menos 70% lipídios. Isso vocês podem dar uma olhada no rótulo, né? Às vezes fica na frente, às vezes fica na lateral. Mas prestem muita atenção nessa dica. E aí você vai misturar ali com a ponta dos dedos, até virar uma farofa úmida, né? Mas que ela ali, você coloca a mão, ela não dá o ponto. Agora já tá na hora de você acrescentar a gema. Mistura mais um pouquinho. Gente, vocês viram que eu deixei ali a água gelada de canto, né? Por quê? A água gelada vai depender, né? De como que é a sua gema. Se ela é muito grande, se ela é muito pequena. No meu caso aqui, eu coloquei um pouco de água, mas não foi toda. E isso você tem que sentir ali nas mãos, tá? E ó, mais uma super dica pra você que nunca fez massa de empadão. Essa não é uma massa que você fica trabalhando. Ela não precisa ficar completamente homogênea. Se tiver uns pedacinhos ali de manteiga, não tem problema, tá? Porque se você trabalhar demais, ela vai ficar uma massa elástica e péssima pra você trabalhar, tá? Então, misturou, ficou homogênea ali, ela desgrudou das mãos, já tá bom. Aí você pega um saquinho próprio pra alimentos, coloca a massa lá dentro. E aí você vai levar pra geladeira por 30 minutos. Depois desse tempo, você vai pegar aproximadamente aí 2 terços da massa. Ou seja, um pouco mais do que metade da massa. E aí o restante você pode deixar ali dentro ainda do saquinho plástico. E agora a gente vai ter que abrir essa massa. Minha sugestão é fazer isso no papel manteiga, porque é muito simples, descola super fácil. Se você não tiver papel manteiga em casa, você pode também abrir num saco plástico. Ou num plástico filme também dá super certo, tá bom? O importante é você colocar a massa e se viu ali que tá dando aquela grudadinha, colocar um pouquinho de farinha de trigo, tá? Você tem que tentar abrir a massa um pouco maior do que a sua forma, tá? A forma que eu utilizei aqui, ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá bom? Então vocês coloquem a forma ali dentro e ela tem que ser um pouquinho maior ali nas laterais. Conseguiu abrir, né? Mais ou menos uns 2, 3 dedinhos em cada lateral? Agora você já pode pegar o papel manteiga, desvirar ele em cima ali da sua forma e você vai ajeitando, tá? Não tem problema se a massa quebrar, ficar com os buraquinhos, porque você facilmente vai pegando de um canto e vai colocando no outro. Eu sempre brinco, né? Que empadão é como recorte e cola, gente. Não tem problema. Se você não tiver, por exemplo, um abridor na sua casa, é só você ir pegando pedaços de massa e ir colocando direto na assadeira. Não precisa untar, porque a massa já é muito, mas muito amanteigada, tá bom? Então, forrou toda a massa, agora a gente vai colocar todo o recheio de camarão. Capricha, né? Deixa ele bem certinho, bem nivelado. E agora, antes de finalizar, vamos para mais alguns ingredientes para deixar esse nosso empadão ainda mais gostoso. São eles. 5 colheres de sopa de requeijão cremoso, 1 gema e 1 colher de chá de água. E aí, agora você já pode colocar, né, esse requeijão cremoso. Só para você, né, não ter dúvida, esse requeijão é aquele de bisnaga, próprio para pizza, né, forneável, que ele não derrete muito no empadão. Ele é ótimo, porque ele não me desce a massa, tá, gente? Aí você coloca ele em cima ali do recheio de camarão, dá aquela boa espalhada, aí você volta para aquela massa, né, que estava ali no canto, aí você vai abrir esse restante da massa, né, só do tamanho ali do topinho, abriu no papel manteiga da mesma forma que a gente fez anteriormente. Você desvira ele em cima e vai deixando, apertando ali as pontinhas, né, unindo a pontinha de massa que a gente deixou mais a tampinha. Depois que você uniu bem, deixou ele bonitão, minha sugestão é você tirar ali com uma faca as rebarbinhas de massa e se você quiser, tá, é totalmente opcional, você pode abrir esses pedacinhos de massa, essa pouquinha massa, e aí você abre novamente para você fazer uma decoração no seu empadão, tá? Às vezes em algum cantinho rachona, ficou muito bonitinho, você pode pegar esses cortadores de estrela, bolinha, coração, o que você quiser. No meu caso aqui, eu coloquei, né, fiz dois corações, aí pensando já no dia dos namorados, né, para deixar uma torta bem bonita. Fiz dois e aí o que você faz? Você primeiro vai misturar a gema com a água, mistura muito bem, aí dá aquela boa pincelada na parte de cima, cuidado para não passar ali nas laterais, tá, gente? Porque se depois a gema escorre na lateral da forma gruda e fica difícil, né, você tirar, às vezes dá até uma queimadinha, então toma cuidado com as pontinhas. Pincelou bem? Aí você pode colocar esses seus desenhos, no meu caso foram os dois corações, pincela mais um pouquinho em cima e eu quis fazer uma graça, fiz um cortinho no meio para sair um pouquinho de vapor, é totalmente também opcional, é mais um charme da receita, tá? Aí é só levar no forno pré-aquecido a 200 graus e você vai deixar por uma hora, tá, gente? Ele fica entre 50 minutos e uma hora, eu gosto de deixar mais uma hora para a massa ficar bem crocante. E aí, pessoal, depois é só tirar do forno e eu sei que tem muita gente que tem dúvida de como desenformar empadão. Por isso que eu utilizei aqui uma forma de fundo removível, né, essa de 20 centímetros. Você primeiro precisa esperar ele esfriar, ele não pode estar muito quente, senão ele racha, tá? Aí você pega um copo, coloca na parte de baixo do seu empadão, puxa as laterais delicadamente, tá? Isso tudo com ele de amor, você conseguindo colocar a mão. E aí você vem depois com uma espátula grande, passa na parte de baixo e aí você já transfere para um prato. E aí, gente, é só devorar essa gostosura. Olha no close essa fatia maravilhosa. Ficou com água na boca, não ficou? Ó, já peguei a minha fatia aqui. Gente, essa receita é sensacional. Então, como ela é boa demais, aproveita e deixa aquele like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana por aqui tem quatro receitas novas. E ó, se você não está acostumado a ficar dando uma olhada aqui no canal, aqui tem um monte de empadão. Tem empadão de frango, tem empadão de palmito, tem empadão de bacalhau, agora tem de camarão, então depois você dá uma olhadinha. Ah, tem também empadão de carne moída, gente. Então depois vocês conferem todos eles, tá bom? Um enorme beijo para vocês e fico agora com a hora da maldade. Gente, olha quanto recheio. Tudo de bom. Beijo, beijo e até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto